Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe Várias novinhas descendo no chão Isso aqui é lipplay pra tocar no paredão Eu ralei pra caramba, não ando mais a pé Ela não me queria, agora ela me quer De caminhonete puxando o reboque, onde eu chego eu sou pressão Demiti o meu cupido e comprei um paredão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Desce novinha, vai, vai Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Na frente do meu paredão A Ibracite é a máquina dos paredões, né? E aí, DJ, DJ, DJ Eu ralei pra caramba, não ando mais a pé Ela não me queria, agora ela me quer De caminhonete puxando o reboque, onde eu chego eu sou pressão Demiti o meu cupido e comprei um paredão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Desce novinha, vai, vai Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Na frente do meu paredão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Na frente do meu paredão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Na frente do meu paredão A Ibracite é a máquina dos paredões, né? Vai, mamãe Mídia de erro, a mídia aceita, meu amor